Oi, turminha! Segundo e terceiro ano, tudo bem aí? Professora Carol de Informática, está aqui para a gente fazer mais uma aula divertida. Hoje, na nossa aula, a gente vai fazer um desafio, tá? Usando o Paint, programinha de pintura, a gente vai criar um desenho usando só formas geométricas, tá? Vou explicar rapidinho como funciona para usar a ferramenta das formas geométricas e vocês podem chamar alguém da casa de vocês para participar desse desafio. Vocês podem treinar bastante e aí, quando vocês já tiverem muito bons, vocês chamam essa pessoa e aí cada um vai fazer um desenho usando só formas geométricas. Vocês fazem no computador e a pessoa que vocês chamaram pode fazer usando uma folha de papel. Vamos lá? Bom, pessoal, então a gente vai lá, abre o Paint, certo? Vai lá nas formas geométricas. Quando eu escolher a forma geométrica, eu tenho a opção de aumentar o tamanho do risquinho dela e a cor, né? Escolho a grossura do risco, a cor que eu quero, aperto o botão do mouse, fico segurando ele apertado e vou puxando. Estão vendo lá? Se eu quiser aumentar, ó, estão vendo que aqui em volta tem esse pontilhado? Eu aperto aqui e consigo aumentar. aumentar ou diminuir, ou assim também, tá? Apertando aqui no meio, consigo movimentar a minha forma geométrica. Se eu apertar fora, não consigo mais mexer, tá? Aí eu preciso da borracha para apagar ou eu posso voltar, como estava antes, apertando essa setinha aqui, no desfazer, tá? Bom, muito bem. Como que a gente pode fazer um desenho usando só formas geométricas? Simples. Primeiro vocês imaginam qual desenho vocês querem criar, tá? E aí depois vocês usam a criatividade de vocês. Então, eu vou fazer uma menininha. Vamos lá? Então, eu vou fazer uma menininha. 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 Ó, pessoal, vocês podem usar a criatividade e fazer da maneira que vocês acharem mais interessante, tá? Eu tô fazendo de uma maneira rápida aqui, porque o nosso vídeo não pode ficar muito grande, né? Mas vocês usem a criatividade de vocês da maneira que vocês acharem mais legal, tá bom? Eu vou pausar aqui pra não ficar muito comprido o nosso vídeo, mas dá pra fazer muita coisa legal, ok? Caprichem!